Certamente você já ouviu alguém falar pra você essa expressão Pra que você quer esse monte de jogo? Pra que tudo isso de jogo se você não vai jogar tudo? Nem se você viver a vida inteira você vai conseguir jogar Então pra que você quer esse monte de jogo? Bom, esse tipo de expressão começou em épocas passadas Desde quando eu era criança Quando eu tinha aquele monte de cartucho Os pais da gente, minha mãe já chegou a perguntar uma vez pra mim Se eu ia jogar tudo isso E eu falo, mãe eu já joguei E eu não tenho mais nada pra jogar Então eu vim de uma época onde a gente não tinha jogos para jogar Hoje em dia a gente pode pegar um celular E tem tudo na palma da sua mão Tudo organizadinho, tudo bonitinho A gente pode jogar online, pode jogar multiplayer Pode jogar com os amigos Pode jogar de N maneiras Dá pra pausar o jogo a qualquer momento com exatidão Tem N maneiras mais facilitadas Você não precisa jogar com o controle original do console Você não precisa ficar preso àquele determinado aparelho de frente a uma televisão Hoje em dia existem vários aparelhos Que reproduzem imagens nos seus visores Tanto celular, tablet, entre tantos outros E você pode jogar da maneira que você bem entende Mas o acúmulo de jogo Principalmente eu que venho agora Estou numa fase de Everdrives Que eu sempre falo pra galera Olha, Everdrive perfeito do colecionador Tem um monte de jogo E aí a galera Tem muita gente que se questiona Pra que tudo isso de jogo Sendo que eu não vou conseguir jogar nada Você não vai jogar nada Bom, existem alguns pontos de vista Que a gente tem que ressaltar O primeiro deles É que quem fala isso Errado também não tá Mas também a gente tem que considerar Uma questão de bom senso Como assim colecionador? Primeiro peço pra você se inscrever no canal Deixar seu like Faz isso agora, tá? E põe aqui embaixo pra mim Quantos jogos de videogame Você tem na sua coleção Bom, um dos pontos O primeiro ponto eu falei pra vocês Que a pessoa que fala Esse tipo de argumento errado Ela não tá Mas é uma questão de bom senso E qual seria o bom senso colecionador? Bom, hoje em dia Todos esses jogos aqui Eles ocupam um espaço Certamente Chega um ponto Que eles deixam de me agradar E eles começam a me atrapalhar Mas Que não é o meu caso ainda Mas Quando a pessoa começa a desapegar Ela acaba tendo um problema Porque ela precisa se livrar disso Precisa vender Jogar fora Desfazer Presentear alguém Enfim De alguma maneira Mas Quando a gente pega um HD Ou um cartão Cheio de jogo lotado O argumento ainda continua Né Vocês conseguem Compreender que aqui O argumento Pra que esse tanto de jogo Sendo que você não vai conseguir jogar tudo Faz mais sentido aqui E já Em um HD Com 20 30 mil jogos Já não faz tanto sentido Não que aqui eu tenha 20 30 mil jogos Né Aqui eu tenho 120 jogos Mas Se eu tivesse 120 jogos Aqui também O argumento daqui Seria mais forte O mesmo argumento Né E aí eu te faço a pergunta Pra que Tanto jogo Se você não vai conseguir jogar É uma questão De praticidade Hoje em dia O bom senso Ele começa Porque Muitas pessoas Elas tem O fácil Acesso Né A jogos Né E tem muitas pessoas Que não Compreendem essa parte técnica De você conseguir baixar De você conseguir instalar De você conseguir atualizar De você conseguir verificar De você Ter que gastar o seu tempo Na frente de algum De um computador Pesquisando link Pesquisando coisa Baixa testa Abre janela Fecha torrent Isso aquilo E muitas dessas pessoas Elas Não tem Essa habilidade Não preciso falar Dom Uma habilidade De fazer isso Por que? Porque Esse vídeo Certamente Não é pra você Inscrito Que já está aqui No meu canal Há muito tempo Por que? Porque é aqui Você que está aqui Você já está Dentro da bolha Você já sabe Que um HD Desse cheio de jogo Né Exemplo Esse aqui é um HD Cheio de joguinho Ah Pra uma pessoa normal Ela vai falar Que é um HD Cheio de joguinho Pra você Que é gamer Você já vai falar Assim Nossa Tem Pure Solar Dele Tem o Papreon Tem o Alex Kid 2 e 3 Do Master System Tem determinado jogo raro Do Super Nintendo Tem jogo dublado De Play 1 Roda Play 2 Então pra quem é gamer Pra quem está dentro da bolha Né É Vai fazer uma exceção Uma exigência maior De querer saber Quais os jogos Que tem aqui Né E vai valorizar A quantidade de jogo Que tem aqui Pra as pessoas Que estão fora da bolha Ela vai falar Não importa A importância A relevância Do jogo O tão grandioso Que esse jogo seja Estendo Estando Ela tá em outra bolha Ela tá em outra bolha Então ela quer o que Ela não quer perder Tempo Então a pessoa Não perde tempo E ela já quer logo Um HD Com 20 mil jogo Ela não tá preocupada Se ela vai jogar tudo ou não Pra ela é independente Se ela vai jogar ou não Tanto faz Se ela vai jogar ou não Nem é importante Se ela jogue tudo ou não Mas o satisfatório É a pessoa poder ligar Jogar E sentir essa sensação Né Às vezes nem o jogo Que ela quer Ela nem sabe O jogo que ela quer Mas estando lá Ou às vezes nem estando lá Ela clicando lá Achando um jogo Ela se auto satisfazendo Momentaneamente Naquele momento Naquele exato momento Já é O O O ápice Desse rolê Pra que tantos jogos Que a gente tem Se a gente não vai conseguir Jogar tudo Eu mesmo Eu jogo videogame Desde os 5 anos de idade Já vai fazer 30 anos Que eu tô nessa loucura E eu não consegui jogar 1% da existência Do mundo dos jogos É 1% É muita coisa E olha que Eu não consegui jogar 1% ainda Eu pergunto pra vocês Quantos jogos Vocês já salvaram Na sua vida? Você consegue dizer Essa pergunta? É uma pergunta difícil Quantos anos Você salvou em 2023 Jogos Você salvou em 2023 Quantos jogos Você salvou em 2022 Põe pra mim No comentário Você lembra? É meio difícil Ninguém salva Todos os jogos Que joga Ninguém É Como é que eu posso dizer Vai jogar todos os jogos Que conhece Então É mais uma questão De bom senso E respeito Você poder Admirar A pessoa Que tá simplesmente jogando E não se importando Com a quantidade De jogos Que ela tem Até porque Se você começar A pesar muito Em cima disso Acaba sendo Um certo tipo De inveja De um certo tipo De preconceito Pô Deixa o cara lá Com um monte de jogo O cara tá sendo feliz Eu mesmo Eu tenho vários consoles Com vários Everdrives Todos os Everdrives Perfeitos E aí Eu não me preocupo Mais Em baixar jogos Pra ele Porque eu já tenho Todos Baixei tudo Em um cartão Coloquei lá Acabou meu problema É caralho Fiz um HD De 2 teras Do Playstation 2 Fiz um HD De 2 teras Do Xbox clássico Coloquei o Full 7 Todos os jogos Já era Pai Eu não preciso Me preocupar Com mais nada Um joguinho ou outro Quando lançar E se esse jogo Se destacar Se ele for bom E eu gostar Aí eu vou lá E vou lá Me preocupar Em colocar ele No videogame Tirando isso Eu já tenho tudo Então É mais uma questão De você Ter a praticidade Não perder tempo E também não gastar dinheiro Por quê? Porque Pra você ter Esses jogos aqui Isso aqui é uma paixão Isso aqui é uma paixão De longa data Isso aqui são muitos anos Pra mim conseguir Né? Esse jogo aqui Cadê o 3? Eu paguei Acho que não dá pra ver aqui Esse aqui eu paguei 60 reais Joguei ele acho que duas vezes Então você acha que o investimento foi bom? Né? E se eu comprar um videogame Que tem um monte de joguinho E eu jogar ele três vezes Eu já tô até no lucro em cima desse Que eu joguei só duas Então É... Eu acho que quando as pessoas Hoje em dia elas falam isso Esse argumento Ah tem um monte de joguinho Mas você não vai conseguir jogar tudo Cara Esse argumento já caiu por terra Até porque Hoje em dia as pessoas As pessoas elas demandam de tempo Elas não tem tempo E tempo é dinheiro Então elas gastam o dinheiro Pra economizar tempo É cara aí É disso que eu tô falando Se você gostou desse vídeo Já clica em gostei Compartilha nas suas redes sociais E põe a sua opinião O que você acha de pessoas Que tem HD cheio de jogos A pessoa tem um monte de jogo Mas não vai conseguir É... Viver o suficiente Pra jogar tudo Né? Põe a sua opinião no comentário Vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Para mais conteúdo de qualidade Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro É só se você quiser Confira se o seu nome está na tela E eu deixei mais conteúdo de qualidade No card aqui na tela Clique nele pra você assistir Borracha Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Adeus